Foi no pelô, axé pelô, axé pelô, axé pelô Que encontrei meu amor, 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 amor Essa história não vai terminar, o meu coração vou te levar pra sempre, pra sempre Foi no pelô, axé pelô, axé pelô, axé pelô Que encontrei meu amor, 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 amor Essa história não vai terminar, o meu coração vou te levar pra sempre Subi na ladeira e meia brincadeira, tudo começou Uma bela história na terra de São Salvador Olhares trocados e corpos sedentos de amor, só de amor Chega ter essa feira, aquela saída e a gente não consegue se soltar Quem foi que falou que na quarta-feira tudo isso tem que acabar A gente vai ficar eternamente, nem que seja só na mente aqui desse lugar E cantar, e cantar, e cantar Foi no pelô, axé pelô, axé pelô, axé pelô Que encontrei meu amor, 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 amor Essa história não vai terminar, o meu coração vou te levar pra sempre, pra sempre Foi no pelô, axé pelô, axé pelô, axé pelô, axé pelô Que encontrei meu amor, 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 amor Essa história não vai terminar, o meu coração vou te levar pra sempre Chega ter essa feira, aquela saída e a gente não consegue se soltar Quem foi que falou que na quarta-feira tudo isso tem que acabar A gente vai ficar eternamente, nem que seja só na mente aqui desse lugar E cantar, e cantar, e cantar Foi no pelô, axé pelô, axé pelô, axé pelô Que encontrei meu amor, 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 amor Essa história não vai terminar, o meu coração vou te levar pra sempre, pra sempre Foi no pelô, axé pelô, axé pelô, axé pelô, axé pelô Que encontrei meu amor, 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 amor Nossa história não vai terminar, o meu coração vou te levar pra sempre Foi no pelô, axé pelô, axé pelô, axé pelô, axé pelô Foi no pelô, axé pelô, axé pelô, axé pelô Foi no pelô, axé pelô, axé pelô, axé pelô Foi no pelô, axé pelô, axé pelô, axé pelô, axé pelô, axé pelô